No patrimônio Regina, a chuva transformou uma pequena estrada rural em um grande atoleiro. Prejuízo principalmente para os produtores de frangos da região. Esse foi o primeiro problema de uma granja que fica na estrada Fazenda Resende, na zona rural de Londrina. O caminhão carregado atolou por causa da chuva e do estado da estrada. Só dois tratores conseguiram tirá-lo depois de duas horas. A gente tem um trator, mas o trator da gente é pequeno, então não tem condição de puxar caminhão. A gente tem que ficar pagando no lugar do trator toda vez que vai sair frango, e toda vez é essa vida. E o trabalho não acabou. Como o seu Ronaldo tem prazo para fazer a entrega dos frangos, os caminhões precisam carregar e sair de qualquer forma. Nesse aí, pelo menos 4.500 aves. Os animais chegaram na idade do abate, então tem que ir para o abatedouro, senão é prejuízo para o produtor. Para a firma não, né? Porque a firma é normal, eles não perdem. Mas a gente, que é produtor, a gente perde. Por quê? Por causa de uma estrada. A gente queria só um moledo, uma melhoria na nossa estrada, mais nada. E foi preciso tentar de novo. Mas dessa vez, um trator foi na frente, puxando o caminhão para evitar que ele atolasse. E foi necessário muita força para vencer o atoleio. Nesta quinta-feira, quase 15 mil aves chegaram ao destino fora do prazo, o que atrasou o abate. Só nesse trecho, de 2,5 km, são seis armazéns que fazem esse tipo de transporte e que precisam de melhorias nessa estrada. Tem que ter uma providência rápida, porque se continuar desse jeito, a firma pode até não alojar mais comigo. E daí? Isso daqui é meu sustento. E a dificuldade não fica apenas com caminhões. O ônibus com trabalhadores rurais, que vinha logo atrás, também quase ficou pelo caminho. Só subiu porque está seco, a estrada secou um pouco, porque senão não subia não. É difícil, muito difícil. Quem passa a pé precisa ver bem onde pisa e de moto redobrar a atenção. Seu Dorivaldo é morador de uma das propriedades, que produz milho e soja. E vive todos os dias os problemas da estrada. Como é um trecho curto, de 2,5 km, a estrada fazendo resenha do regime até aqui, seria estar nivelando, limpando essas caixas d'água, jogar em uma camada de pé, de cascalho, né? Já resolvia bem o problema. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina informou que a Secretaria de Agricultura está ciente do problema nessa estrada e que vai resolvê-lo. Mas como há outras situações emergenciais também causadas pela chuva, ainda não é possível dar um prazo para os produtores do patrimônio Regina.